Ao olhar para onde vou Percebo qual distante eu estou Do meu lar Por que insisto em caminhar Procurar tesouros onde não há Se o meu país Minha cidade não é aqui Sou da pátria celestial Herdeiro de uma riqueza sem igual O lugar que Deus preparou Pra mim Não é aqui Não é aqui Ao olhar para onde vou Percebo qual distante eu estou Do meu lar Por que insisto em caminhar Procurar Procurar tesouros É riqueza sem igual O lugar que Deus preparou Pra mim Não é aqui Sou da pátria celestial Herdeiro de uma riqueza sem igual O lugar que Deus preparou O lugar que Deus preparou O lugar que Deus preparou Procurar tesouros Procurar tesouros Procurar tesouros Procurar tesouros